Falar sobre esporte será uma peculiaridade da TV Sim, canal 16, fatos que marcam a comunidade e são capazes de revelar talentos, além de mostrar o verdadeiro futebol apaixonante, o amador. Tudo isso será levado ao ar a partir desta quarta-feira com a apresentação do jornalista Altemar Félix, que está atuando nessa área há mais de 30 anos. E sobre os telespectadores, o radialista explicou o que eles podem esperar. O foco do programa é valorizar o esporte aqui em Linhares e região, principalmente o nosso esporte amador. Linhares, pela primeira vez, vai ganhar um espaço em TV com maior duração e específico para valorizar o que é nosso, valorizar o nosso esporte amador. E é claro, aquelas modalidades onde Linhares vai ter representantes em competições estaduais, nacionais, quem sabe até internacionais. É tudo muito novo, mas não é a primeira vez que um radialista assume um espaço desses no Estado. Em TV aberta, Altemar será um dos apresentadores que ganhou a experiência do rádio e o glamour da televisão. Experiência que, para ele, é uma grande novidade. É uma sensação única, é um sonho meu que está sendo realizado. Eu sempre, depois de começar a trabalhar em rádio há muito tempo, já está passando dos 30 anos, queria ter um programa também de TV. E eu acho importante porque a Linhares precisa desse espaço. A partir de agora, tudo o que acontecer dentro destas quatro linhas será mostrado exclusivamente em um programa voltado para esportes e com comentários de quem realmente entende do assunto. A emissora passa a ter na sua grade a linguagem futebolística. Estúdio novo, comentaristas, apostos e a grande expectativa de audiência. Cidades como Soretama e Rio Paranal vão ficar ligadas nas informações esportivas, fazendo uma verdadeira tabelinha nos esportes. Tabelinha que já foi feita com grandes personalidades do mundo esportivo local e nacional. E por que não dizer mundial? Que o diga Aldair, tetracampeão pela Seleção Brasileira de Futebol. Altemar, parabéns pelo programa Tabelinha. Somos aí para tabelar com você. Um abraço. Este rosto aí já figurou em terras linharenses e ganhou o mundo. Trata-se de buru, melhor jogador de big soccer do planeta e várias vezes campeão pelo Brasil. Altemar Félix, parabéns pelo programa Tabelinha. Tamo junto, meu irmão. Conte sempre comigo. Os linharenses também reverenciam a ideia. Guerino Zanon, ex-prefeito de Linhares, deixou claro que a iniciativa é boa e beneficia o futebol. Desejando felicidades, parabenizá-lo pelo programa Tabelinha nos Esportes. E ao longo dos programas vamos continuar tabelando juntos.